Fala tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Vocês lembram do último vídeo? O último vídeo a gente mostrou um pouco aqui do andamento da obra. Na verdade, todo vídeo a gente está mostrando o andamento da obra. Mas é o seguinte, a gente ficou de mostrar o portão, porém eu não fiquei aqui na obra, tive que sair, o pessoal do portão veio. E no mesmo dia, que foi na quarta-feira, eles acabaram colocando o portão. E aí o portão no lugar, da forma que a gente queria, vou mostrar para vocês aqui como que ele está fechando. Está fechando facinho, facinho, dá uma olhada nisso. Parece uma geladeira para fechar. O que vocês acharam? Para a nossa segurança, o portão aqui de correr ficou bem grande. E a gente tem a grade aqui, que é a grade fixa. Deixa eu mostrar pelo lado de fora lá para vocês como que ficou. Lembrando que quem fez esse portão foi o mesmo que fez os outros dois portões. Porém, dessa vez aí, a pinturinha eletrostática, dá uma olhadinha como que ficou top. Deixa eu mostrar lá fora para vocês, deixar ele meio que aberto aqui. Lembrando que aqui fora a gente tem a caixa d'água e também do relógio de luz. Ele fez esse acabamento aqui certinho, porém, a gente vai fazer uma grade para cá e uma grade para cá também. E aí, o que vocês acharam do portão? O que você achou do portão, Passos? Ah, bom, né? Ficou bom? Segurança, né? Agora sim, né? Quanto mais segurança, melhor, né? Melhor, né? E aí, Passos, o que a gente está fazendo aí? Tava para botar o paver. Tava para botar o paver? Aí está mais mole que dali de cima, né? Está melhor, está melhor. Também está mais fresquinho, né? Para trabalhar. Está melhor. Fala, tropa da pintura automotiva. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e está chovendo aqui em Palhoça. É isso mesmo. Está chovendo aqui em Palhoça. E eu vou falar para vocês o seguinte. Vocês lembram lá no começo da obra que a gente... Meu, eu só não chorei mesmo de vergonha, tá? Porque deu 20 dias de chuva. Depois deu mais 15 dias de chuva. Ficamos aí 35 dias sem poder trabalhar aqui na obra. O muro do nosso vizinho acabou caindo. E a gente estava torcendo que começasse a dar tempo bom para a gente dar continuidade na obra. Aí veio o tempo bom. A gente começou e não parou mais. Depois a gente queria chuva de novo. É quando a gente estava fazendo essa parte da frente aí, ó. Espalhando bem o barro, espalhando bem a areia. Antes de colocar o peiver, a gente queria que chovesse para dar uma compactada para depois colocar o peiver. Mas não choveu. Porém, nesses últimos dias aí, ó. Vem fazendo muito calor. Muito calor na grande Florianópolis. Muita gente pedindo um tempinho desse aí, ó. Chuva, né? Como que a gente é, né? Uma hora a gente quer sol. Daí tem sol. Vem sol demais. Daí a gente quer chuva. Daí vem chuva demais. Não dá para entender, né? Mas a vida é assim mesmo. Então hoje está chovendo. A gente está vendo aí que pelo Brasil inteiro está dando dias muito quente mesmo. Então essa chuva veio para dar uma aliviada nesse calor. E ajudar um pouco a gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Que o rapaz do portão, ele praticamente finalizou a parte dele, tá? Ele praticamente finalizou a parte dele. Vocês estão vendo aí? Eu só estou esperando dar uma diminuída no movimento aqui para poder atravessar. Isso, na verdade, para nós aqui, para a oficina da tropa da pintura automotiva, é muito bom no horário de pico, meu. Aqui, ó, fica a fila paradinha para subir e para descer. Então, querendo ou não, acaba ajudando nós aí, né? Que o cara está aqui na frente já. Opa! Vou a oficina ali, vou ali fazer um orçamento. Eu já tinha mostrado o portão como ficou para vocês, tá? Ele está uma luva, né? Para abrir, para fechar. Está muito bom. Está bem da forma que a gente queria mesmo. E o que estava faltando para ele terminar, ele terminou. É que eu falei para vocês que tinha algumas coisinhas ali para terminar. que era fazer essa proteção aqui, aonde vai o nosso relógio d'água e o nosso relógio de luz. O Passos está dando continuidade aqui na calçada aqui. Está fazendo, está cavando bem aqui. Dessa vez está um pouco melhor para trabalhar, né? Por conta do calor, a chuvinha acaba ajudando o solo aí a ficar mais mole. Vou conversar com ele. Vamos ver se ele vai me dar um esporro hoje. Ô, Passos! E aí, como é que está para trabalhar agora? Está fresquinho, né? Agora está bom? Está bom para trabalhar ou está bom só para quem está no celular? Está bom para trabalhar agora. E para quem está no celular também, né? Também, né? Está mais geladinho, hein? É, né? Então, hoje, tu consegue deixar isso aí tudo cavadinho. Segunda-feira, o que a gente vai pedir? Areia. Areia. Para a gente nivelar tudo certinho. Foi feito o pedido da água. E depois que a água estiver no lugar, a gente finaliza isso aqui com o paver. Explica mais ou menos aqui para eles como é que vai ser a calçada. Aqui, tu está te fazendo uma descidinha, né? Uma rampinha, hein? Para a hora que ele descer, não se machucar, hein? Não se machucar, né? E daí, aqui, eu vou cortar para o carro entrar mais fácil. Vai cortar para o carro entrar mais fácil. É, tem que fazer que nem lá, ó. Fazer planchada assim, ó. Aí, para subir mais fácil, mais tranquilo, né? Um carrinho rebaixado. Com o meio fio desse tamanho aí, não entra, né? Nada. A tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. É o seguinte. Hoje é semana seguinte. Vocês assistiram até agora a semana passada que terminou na sexta-feira. Estava chovendo. Eu estava até com a capa de chuva. O Passos estava trabalhando lá fora. E agora, ó. Semana seguinte. O tempo está bom. O Passos continua trabalhando lá fora. Porém, hoje não é segunda-feira, tá? Hoje já é terça-feira. Ontem eu estive aqui, não gravei nada. Hoje pela manhã eu estive também e não gravei nada. Porém, agora a gente vai dar continuidade aqui. Vou mostrar para vocês como que está ficando a oficina da tropa da pintura automotiva. Como que está a construção da nossa oficina. A gente vai começar pelo escritório. Dá uma olhada nesse escritório. Que coisa mais linda. Eles já finalizaram os acabamentos que tinha para fazer aqui. Tanto dessa janela grande, como também da janela do banheiro. Logo, logo a gente já vai poder pedir para o pintor finalizar de vez aqui o trampo dele. Que ele tem que dar uns retoques aí por dentro. A gente já tinha conversado sobre isso aí. E aqui na parte da frente, vocês lembram que a gente conversou sobre essa parte da frente ser toda de vidro, né? Ficaria top, né, tropa? Ficaria bem mais bonito. Porém, é um gasto desnecessário, né? A gente não precisava gastar com aquela frente. Ficaria muito bonito, mas também ficaria bem mais caro. Então, eles já finalizaram aqui a parede. Eles vão esperar secar bem para poder começar a fazer o reboco dela aí. Já aqui essa parede finalizada. Essa parede finalizada. Aqui no banheiro a mesma coisa. Já está tudo finalizado. E é o seguinte, tropa. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Vendo que a gente está subindo um degrau. Cada dia mais a obra vai ficando com mais cara de oficina mesmo. E aqui dentro do escritório a gente já chegou a conversar uma vez. Vocês lembram sobre a mesa do escritório? Que a gente queria fazer dessa forma aqui, né? Então a gente ficaria do lado de lá. O cliente do lado de cá. Provavelmente botaria uma televisão nessa parede aqui. Ou uma televisão naquela parede. Lembrando que essa porta aqui vai ser de vidro de correr para lá. Daria até para botar uma poltrona, mais uma cadeira ali no cantinho. Depois eu tive a ideia que eu acho que vai ficar legal, né? Uma mesa que vem daqui. E faça um L aqui bem no meio dessa janela grande. Por quê? Porque daí a gente botaria duas cadeiras aqui para atender os clientes. Daria para botar mais uma ou duas cadeiras ali também para atender os clientes. Colocaríamos a televisão nessa parede aqui, né? Porque a gente ficaria aqui de frente para a porta. Esconderia todos os fios também, né? Já que a gente teria essa mesa aqui de fora a fora. E a gente conseguiria atender o cliente de frente. A gente viraria para o lado. Conseguiria assistir a televisão sem nem precisar virar o corpo. Só a cabeça mesmo. E a mesma coisa aqui para dentro da oficina. O que vocês acham? A mesa aqui em L ficaria legal? Ou de frente? Eu prefiro em L justamente por isso que eu falei para vocês, né? Porque vai esconder os fios e a gente consegue só virar o pescoço. Ver o que está acontecendo dentro da oficina. Diferente se a gente ficar aqui, né? Se a gente ficar aqui, a gente teria que fazer esse movimento aqui. Para conseguir ver o que está acontecendo lá dentro. E se a gente ficar aqui, só esse movimento aqui. A gente já conseguiria ver o que está acontecendo lá dentro. E agora eu vou lá fora para mostrar para vocês o que o Passos está fazendo. O Passos já finalizou aquela parte da frente. Tudo que ele tinha para cavar ali. Para a gente depois fazer o paver. Porém, vai demorar, tá? Tropa. Já vou explicar para vocês o que vai demorar para a gente botar o paver aqui. O Passos está puxando todo esse barro aí, desnecessário. Que está só atrapalhando aqui na oficina. A gente pegou uma caixa aí para remover todo esse barro que está aqui na oficina aqui. Porque está feio. Tem muita coisa desnecessária aqui. Então, provavelmente... O Passos, provavelmente a gente vai ter que pedir mais uma caixa. Essa aí vai dar, né? Essa vai dar mesmo com aquele barro lá? Dá. Dá? Olha aí, coisa linda. Então, a gente não vai nem precisar pedir outra caixa. Vamos economizar com isso aí. E o Passos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Fora, ó. Ele conseguiu finalizar, né? Vocês lembram que ele estava fazendo aqui a calçada. Estava fazendo dessa forma aqui, ó. Porque o que acontece? Dessa forma com a rampa, a pessoa desce bonitinho, direitinho, né? Acaba vendo que tem uma rampa aqui. Diferente daquelas calçadas que param do nada aqui. Aqui também é muito alto, nem daria para fazer isso. Onde a gente, se não estiver prestando atenção, toma aquele cagaço, né? Então, ele fez dessa forma aí. Ficou muito bom. Aqui na frente, aqui, ó. Tudo cavadinho. Deixa eu mostrar para vocês ali também, ó. Já acabou tudo. Já deixou tudo prontinho. E a gente já fez o pedido da água e da luz, tá? E eu vou falar para vocês, meu Deus, que burocracia. Que burocracia para a gente pedir essa água e essa luz. E que demora para vir ligar 15 dias a água e também 15 dias a luz. É muito tempo, né? Se eu soubesse, eu já tinha feito esse pedido ontem. Na verdade, eu só não fiz esse pedido antes, né? Na verdade, não fiz o pedido antes. Porque a gente estava com medo de o quê? De a gente fazer, fazer toda a instalação e alguém vir, mexer, roubar os fios, tudo aí. Então, eu estava esperando esse portão ficar pronto. Por isso que a gente não fez o pedido antes. Então, a gente nem ligou nada de luz ainda. Falta fazer todo aquele ramal ali da frente. Quando estiver faltando aí uns 2, 3 dias para eles virem, o Guga e o Juliano vêm aqui e finalizam aquela parte ali. E é o seguinte, a água mesmo, tropa. Que burocracia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente foi dar entrada na prefeitura para começar a construir esse galpão, o que que acontecia? Não estava dando certo porque aquela rua da frente ali, ó, é a Avenida das Tipuanas. E lá na prefeitura estava outro nome. Estava o nome antigo. Então, não estava dando certo porque parecia que a gente estava querendo construir um galpão numa rua que não existia. Então, a gente pesquisou, procurou bastante o porquê que estava acontecendo isso. Porquê que até no Google Maps era a Avenida das Tipuanas e lá na prefeitura ainda estava com o nome antigo. E a gente acabou descobrindo que uma lei feita em 2001 acabou mudando para a Avenida das Tipuanas. Porém, na prefeitura não foi mudada. Não foi mudada porque ninguém precisou até esse exato momento como nós precisamos. Então, a gente teve que ir lá, pegar essa lei e ir lá na prefeitura, levar lá para o pessoal para eles mudarem o nome da rua. E aí sim, poder começar a construir. Então, a gente acabou resolvendo tudo isso aí. E aí vocês viram todo o passo a passo na construção. E agora, quando a gente foi pedir para fazer o ligamento de água, eles pediram o quê? Eles pediram uma certidão atualizada daqui do imóvel aqui, né? Só que o que é que acontece? Se eu fosse lá pedir, na verdade eu fui lá pedir, essa certidão atualizada custava R$25,00. Porém, estava com o nome antigo ainda da rua. Vocês acreditam? Ainda estava com o nome antigo e a Samai, que é responsável aqui pelo abastecimento de água aqui, da onde a gente está, não queria aceitar por conta disso. Estava com o nome antigo. Daí eu falei para o pessoal lá do registro de imóveis o seguinte, cara, na prefeitura está um nome e aqui está outro. Vocês têm que atualizar? Sabe o que eles falaram para mim? Que eu teria que atualizar e teria que pagar uma taxa de quase R$200,00 para atualizar. Então é um absurdo, né? Se lá na prefeitura o nome da rua está Avenida das Tipuanas, no registro de imóveis vai estar outro nome. O certo era para automaticamente eles mudarem também, né? Só que não, alguém precisando teria que pagar para eles mudarem lá no registro de imóveis. Então eu acabei ligando para o nosso advogado e ele falou o seguinte para mim. Wilson, a Samai só precisa de algo que comprove que o terreno é de vocês. Então vai lá na prefeitura, pega o espelho do IPTU e manda para eles. Só que é o seguinte, todos os documentos que eles pediram para a gente já tinha o espelho do IPTU. Então eu acabei entrando em contato lá com eles, disse que falei com o nosso advogado, eu tive que falar isso para eles levarem a gente a sério e disse, ó, vocês só precisam de alguma coisa que comprove que o terreno é nosso. Então está aí o espelho do IPTU que eu já enviei para vocês, o que vocês precisam mais. Então a mulher acabou pedindo para eu esperar um pouco, foi lá, falou com a gerente dela e depois mandou uma mensagem dizendo que estava tudo certo. Entre 10 a 15 dias eles iriam vir fazer a instalação de água. E isso tudo feito pelo WhatsApp, né? Já pela Celeste foi um pouco mais fácil, né? Tudo pela internet. Eles pediram a mesma documentação que a Samai pediu para a gente, a gente acabou enviando e eles mandaram uma mensagem que dentro de 10 a 15 dias também a ligação já seria feita. Agora eu falo uma coisa para mim e vocês. Aí na cidade de vocês, essa burocracia toda também, quanto tempo leva para eles virem ligar a luz? Quanto tempo leva para eles ir ligar a água de vocês aí na cidade de vocês? Leva de 10 a 15 dias também? Eu, sinceramente, acho um absurdo. Acho muito tempo. Acho que 7 dias, pô, a gente entrega tudo prontinho para eles. É só vir e ligar e meter o pé. Então eu acho que 7 dias seria o suficiente. Vocês não acham? Eu acho que sim. 7 dias seria o suficiente ainda mais. Igual eu falei para vocês, já está tudo prontinho ali. É só eles virem e ligarem. Mas é isso aí, tropa. Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Estou mostrando todo o passo a passo aí da construção da oficina da tropa da pintura automotiva. Lembrando que a gente está aqui aceitando sugestões. Na verdade, as sugestões de vocês. As dicas de vocês estão nos ajudando bastante aqui. Valeu? Tamo junto. E um abraço. E um abraço.